Eu estava fazendo teste de drone na Natura. Aí, está vendo? Então, assim, não estamos longe. Eu só não acho que é... Não é essa a solução para tudo. Então, a gente está vendo... Tem operações de drone bem maduras com questões mais de saúde, de levando na África, que leva sangue, leva remédio, leva exame médico. Então, assim, acho que são, talvez, nichos. Isso não é uma solução para a nossa entrega de todo o e-commerce. Mas eu acho que... A gente não está tão longe. E tem outras coisas, né? E o machine learning, o preditivo, o preditivo em relação ao consumidor. Outro dia, eu estava vendo ferramenta de machine learning para medir o NPS. Aquela escala aí de... A reguinha de 1 a 10, né? Quanto que você recomendaria o serviço. E ali já tem um monte de ferramentas ali preditivas para você entender as respostas do cliente e já ir diagnosticar qual é o plano de ação, onde é que está melhor. Porque você faz análise de discurso, né? Você faz análise de texto, pega as palavras-chave e tenta fazer o diagnóstico. Então, assim, dá para fazer muita coisa. Dá para fazer muita coisa legal. Você só tem que realmente... No caso do drone, a gente estava fazendo para criar repertório ainda. Se a gente não tinha nem opinião formada. E aí, como é que você vai ficar fazendo opinião formada só porque você viu um vídeo da Amazon? É, exatamente. Então, assim, e aí, de novo, logística tem muito aquilo do mundo físico. Deu, não deu, não deu certo. O peso não está certo. É muito lento. Tem tudo isso para você considerar. Mas, então, assim, tem muita coisa ainda que é para criar repertório. Para você criar uma opinião e começar a dizer para isso serve, para isso não serve. Ou isso aqui não. Isso aqui é escalável para massa. Eu tenho que aplicar essa solução aqui para o meu banco de dados todo, para o meu data lake todo. Então, assim, acho que ainda tem muito de... A gente se empolga e ainda fica um pouco na dúvida de qual é a aplicação. Se aquela aplicação é para uma questão específica, para alavanca X, para alavanca Y, ou se é talvez uma solução mais massiva. Então, acho que tem isso. Mas, nossa, é bem empolgante. É, não tem problema.